E aí galera, maravilha, maravilha, top da balada! Olha o cabeção mais uma vez aqui no canal, o cabeção do Paraná! E hoje estamos fazendo uma visita pro nosso amigo Magno e a grande rapaziada aqui participando aqui do trabalho maravilhoso que esse camarada faz, viu? Tô acompanhando, vim fazer uma visita, além de vendas de alevinos na região aqui de Amparo Aqui é a cidade de Amparo, é isso né? Isso! Amparo, região aqui da Volta Redonda, Rio de Janeiro É isso! Galera, é o seguinte, precisou de alevino, tô visualizando aqui, Jundiá, tem uns bagas top Aquela nossa tilápia gifte, aquela que realmente tem aquele lombo, que realmente tem um filé top Tá aqui com nossos meninos aqui, entre em contato, olha na tela aí o WhatsApp dos meninos Faça contato que os caras aqui, o atendimento é top Agora vamos lá, vamos falar uma coisa aqui Sistema rodando, top, certo? E você aqui montou esse sistema faz quanto tempo mais ou menos? Já faz tempo já? Dois anos Dois anos A venda de alevinos? 100% 100% Muito bom Pessoal, é o seguinte, ó, pra quem não sabe, o nosso parceiro Magno, ele tem o sistema aqui dentro da cidade pra manter os alevinos com qualidade, tem vários decantadores, vou mostrar pra vocês, sistema redondo, sistema cabeção do Paraná! Esse é parceiro, parceiro! E pessoal, redondo, funcionando bacana, então quando você for comprar seu alevino, não esqueça, você tem que ter procedência, qualidade, qualidade de água pra ter alevinagem é tudo cara, tá? Porque se você comprar um alevino com água contaminada, você tá levando pro seu tanque um peixe contaminado, com fungo, com bactérias, então você ter controle aqui no sistema é tudo A galera que tá acompanhando o nosso canal, não esqueça disso, toque aqui do Cabeção do Paraná, junto com o meu parceiro Magno, e deixa eu ver o nome dos meninos O Ellison O Ellison Luia Eita! Os cabaradas são importados, os caras tomam bonitos, show de bola! Atendimento, como a gente sempre diz, a galera aqui top, show de bola, e agora a gente vai fazer a apresentação do sistema! Vamos lá? Vai mostrar pra nós não? Vamos lá Então tá bom, vem com a gente! Isso aí! Aí galera, maravilha! Olha a gente aqui no sistemaço aqui do nosso amigo Magno, e aqui a gente vai mostrar pra vocês galera, olha, dá uma olhada, vamos aproximar aqui, dá uma olhada aqui nos bagas que topam, olha aí, solta na água aí, olha que bacana galera! Esse aqui é o nosso famoso Jundiá galera, olha que top! Então se você quer um peixe de qualidade, show de bola, mostrando pra vocês que realmente tá top! Agora nós temos aqui Tilapia Gift, vem comigo, acompanha, que o Magno vai pegar! Tá nessa terceira caixa aqui, vamos lá galera, ó, tempo real sem corte! Vamos lá Magno, mostra aí pra galera, porque é assim que tem que ser! Olha lá pessoal, dá uma olhada aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha isso aqui, que top! Olha aí, bacana demais, deixa eu pegar uma aqui pra eles dar uma olhada aqui, a coloração, pessoal, o seguinte, a coloração do peixe faz toda a diferença, tá? Olha aí, que bacana, olha que coisa linda, show, 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 você tem a quantidade que a pessoa precisar? Quantidade, precisa, se o camarada precisar de mil, dez mil, traz de encomendas! Pessoal, então é isso, você é da região aqui do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Amparo, precisou dar um alô pro nosso amigo Magno, você não vai se arrepender, porque qualidade de produto, isso faz toda a diferença na criação, a galera que tá iniciando sabe disso, beleza? Fechou? Então é isso aí, vamos fazer mais uma apresentação dos tanques maiores ali? Vem comigo galera! Aí pessoal, olha, mais uma vez aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó, o camarada tem uma estrutura aqui pra manter a temperatura interna, tá show, e aqui olha só, as decantações, né Magno? Isso aqui faz toda a diferença, pra você poder manter a qualidade da água, vai decantando a sujeira, até chegar lá no seu reservatório, e um detalhe, o que que você vai colocar aqui, que você já fez o pedido? Escovas! É, escova biológica! Escova biológica, 50 escovas biológicas! É isso aí, cada bombona dessa de 200, você coloca 25, 25 caras! 25! É isso aí! Pessoal, escova biológica, além de segurar o resíduo, ele mantém uma biologia em alta, tá? Dando aquela qualidade da água que os peixes precisam, principalmente os alegrinos, não é? Então é isso pessoal, o nosso grande parceiro Magno, cuidando do sistema, para atender bem você aí, com qualidade, toda a diferença, beleza? Magnão, obrigado pela parceria! Agradeço que eu agradeço! Cara, o atendimento aqui, vocês é sem palavras, beleza? Pessoal, não esqueça, precisou de alegrinos, nosso amigo Magno, com o contato aqui na tela. Detalhe, final do vídeo eu vou mostrar o que que esse camarada tem aqui pra você. Além dos alegrinos, ele tem que o trabalho principal dele, que é top! Curte aí no final que eu vou colocar pra rodar pra vocês. Falou, valeu, abraço! 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 Beleza? Rapaziada! Valeu! Falou, falou, valeu! Fique com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto! Até mais! Fui, valeu! Pá! Aí galera, olha só, agora nós estamos aqui num setor especial que eu particularmente gosto muito da minha mãe, então nem se fala. E o camarada trabalha com plantas em geral. Fala um pouco pra nós aqui, Magnão, o que que você tem aqui pro pessoal que tá passando na região de Amparo, pra quem quer fazer o pedido no WhatsApp. Fala aí, o que que você tem em geral? Frutas, todas, agora fala as frutas. Fala aí, Galão! Cajá, amora, jabuticaba, caju, graviola, carambola, conde, jambu amarelo, jambu vermelho, maçã, pera, enxertada no marmelo pra produzir aqui na região, as mudas é tudo enxerto e o porquinha, lixia, tem nêspera, laranja baía, lima, laranja pera. Aquela é uma que eu tô levando embora, como que é? Jamanga, mirim, o pé menorzinho ele produz, pode plantar no vaso que ele já vai carregando de cajá o ano inteiro, o pé dele é híbrido. O tempo todo? O tempo todo, tem a mora gigante, fica uns 5, 6 centímetros. Caramba! E me diz uma coisa, isso aqui é uma curiosidade minha, eu não domino essa área. Tem validade não? As mudas? É. Depende de um... Você tem que sim, as mudas você tem que sempre tá cuidando, fazer a manutenção, que vai dar uns pulgão, vai dar broca. Se fazer a manutenção, dependendo da muda aí, ela dura bastante, 10, 12 anos. É bom você fazer uma troca, que o pé vai tá mais velho, vai tá cansado e produz menos. Entendi, entendi. Entendeu? Mas o ideal é isso aí, fazer uma troca nela depois, com o tempo. 10 anos já produziu o mundo. Ah, 10 anos já valeu a pena, né? E você já leva ela com 6, 1 ano produzindo, 10 anos produzindo direto. E nós temos um produto pra cuidar dela aqui também. Ah, tem os produtos aí, todos os dois. Então assim, se a pessoa comprar de vocês aqui, adquirir a muda, vocês passam toda a dica aí, que a pessoa tem o domínio, né? Galera, então é o seguinte, sem comentário, vocês já viram que foi um vídeo top pra ajudar você. De repente você tem um lago, tem uma represa, quer colocar umas plantas, não perca tempo. É da região de Volta Redonda, Rio de Janeiro? Aqui os meninos, top! Vou mostrar pra galera aqui, ó. Pessoal, vou dar um 360 aqui, pra vocês verem a quantidade de planta que esses camaradas têm. E um detalhe, tem outro depósito do lado, que tá assim e vale muito a pena. Olha só, e detalhe, qualidade, se você analisar, você vê o quanto que é bacana. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e agradecimento por você que tá acompanhando o nosso trabalho. Mais uma vez, abraço. Abraço. Abraço, tudo de bom. Valeu, fui! Pá! Aí, galera, olha aqui o que o camarada tem na loja. Coisa linda, hein? Dá uma olhada nos peixinhos. Top da balada, é ou não é? Olha só, vou dar um 360 aqui, como a gente sempre faz, né? Aí, pra vocês acompanharem aí. Então, você, você quer um peixe colorido, um peixe pro seu aquário, olha aí que bacana. Logo em breve, possivelmente, vai ter pirado o cu aqui, viu, galera? É, parceria aí, pirado o cu aqui pra você também. Beleza? Falou, valeu, fui! Pá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto